Algumas pessoas me disseram que no outro vídeo eu tava me teleportando muito. Não se preocupem, não vai mais acontecer. Oi gente, beleza? Queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que comentaram, que deram like, que compartilharam e até que favoritaram. Não é mesmo, Sr. Rodrigo? Até porque o canal está no começo e os vídeos não estão naquelas coisas ainda, né? Inclusive eu fiz um novo vídeo de apresentação do canal. Eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser dar uma olhada. Porque dá vontade de matar a pessoa que fez aquele vlog zero, não é? Sai daqui! Vocês já perceberam, mas o canal agora tem até uma vinheta. Deixa um comentário aí me dizendo o que você achou. Bom, chega de enrolação e vamos ao que interessa nessa merda. Tenho o péssimo costume de não usar o lixo da cozinha. Eu moro sozinho e passo a maior parte do dia fora. E não eu como a casa geralmente antes de sair pro trabalho e depois de voltar da faculdade. Geralmente o lixo dessas refeições eu coloco numa sacola plástica e jogo no lixo do prédio. Então eu acabo raramente usando o lixo da cozinha. Como eu mal uso esse lixo, as coisas que eu coloco ali dentro ficam por um bom tempo até eu lembrar de jogar fora. Ontem à noite eu estava limpando a cozinha e eu fui jogar um papel fora, só que eu estava sem nenhuma sacola por perto. Aí eu pensei que se ele é mais fácil, é simplesmente jogar ele no lixo. Aí eu abro o lixo e vejo que ali tem uma casca de banana de uns 10 dias lá atrás. Eu tenho o costume de ser exagerado. Mas sério, serão umas 500 moscas do lixo. Depois dessa eu acho que eu vou começar a acreditar na teoria da gerança espontânea. 500 moscas num lixo fechado. Porra, eu nunca vou terminar de matar esses mosquitos. Mas lógico que eu decidi fazer o que qualquer ser humano normal ia fazer. Tem alguém ali no corredor. E eu estou me sentindo um idiota falando. Obrigado. Ficou um aspirador de pó e começou a extermínio. Eu estava me sentindo até um caça-fantasma. Afinal, quem vai se portar com um barulho de aspirador de pó às 2 da manhã? Não, o pior foi na hora de jogar o lixo fora. Não, o pior foi na hora de jogar o lixo fora. Afinal, eu não queria abrir de novo porque eu vi o risco de ser atacado por mais 500 moscas. Aí eu levei o tambor inteiro no lixo do prédio. E quando eu fiz jogo, começou a vazar um líquido. Um líquido! Eu liguei o foda-se, deixei a porcaria toda lá e voltei pra casa antes que eu vomitasse. Pelo menos agora sem lixo eu não tenho mais como esquecer as coisas apodrecendo aqui. Porra, ainda bem que não era um ovo. Imagina se eu abri-se uma galinha ali de dentro. Mudando completamente de assunto. Afinal, eu gosto de mudar completamente de assunto, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu geralmente não falo nada com nada aqui. Esse mês, a Turma da Mônica fez 50 anos de idade. Tirando Turma da Mônica, eu nunca li muitos quadrinhos, na verdade. Sei lá, quando eu era criança e ia na banca comprar quadrinhos, eu olhava de um lado os de super-heróis e do outro da Turma da Mônica. E eu acho que eu gostava mais do traço de Turma da Mônica. Eu não sei se eu sempre fui meio maluco ou o quê, mas eu gostava das bizarrices que aconteciam nas histórias da Turma da Mônica. Não sei, mas eu acho que o Maurício de Sousa era meio maluco e isso sempre me chamou... Eu não escrevo a pauta direito. Na verdade, eu escrevo a pauta. O problema é que eu mudo a pauta. Ao vivo. Daí eu esqueço o que eu falei. Não sei, mas pensando agora, eu acho que o Maurício era meio maluco também. Quer um bom exemplo? Clica aqui nesse floquinho verdinho, bonitinho, cuti-cuti. Mas deixa carregando e volta aqui a terminar de ver o vídeo. Cara, tá foda. Eu preciso começar a falar de assuntos que combinem. De verdade. Essa semana aconteceu algo que deixou a internet mundial triste e revoltada. Vamos fazer todos um minuto de silêncio para a triste morte do Google Reader. O Google Reader é provavelmente o agregador de feeds mais usado atualmente. E mesmo sendo o mais usado, a Google alega que o uso tem caído muito com o tempo e pra eles, como empresa, não compensa manter o produto ativo. É basicamente a Google dizendo que é uma empresa capitalista que só visa o lucro. E por menos popular que ele fosse, até hoje eu não me lembro de ter visto a Google acabando com um serviço tão grande quanto o Reader. Desse jeito eu começo até a pensar se a Google não tá se tornando a nova Yahoo, matando produtos a esmo. É foda porque você começa a pensar que tudo e qualquer coisa que você faz online um dia pode acabar. Inclusive o YouTube, por exemplo. E poxa, essa situação tá difícil assim pra Google, imagina pro resto. Maturkut, logo de uma vez que ninguém usa. Serta aqui, filho da pul. Se você gostou, se você gostou, se inscreve no canal. Tem vídeo toda segunda, seja vlog ou gameplay. É só entrar em murilo.tv que você cai aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.